Estudar inglês pode ser divertido. Ao invés da tradicional sala de aula com professor e livro didático, essa turma aprende o idioma cantando, um projeto de extensão conhecido como InTune. Nosso projeto, a gente objetiva ter um espaço em que a gente possa praticar mais, tanto a compreensão oral através do estudo das letras das músicas, mas também a da produção oral com relação a esse canto, que você pega justamente a musicalidade da língua e começa a praticar ali de uma maneira lúdica, mas ajudando na produção desses novos sons. Carlos é estudante de letras com especialização em francês, mas desde criança um dos idiomas prediletos é o inglês, que sempre praticou através da música. E agora, o jovem volta ao hábito de aprender a língua inglesa através de melodias. Sempre tive facilidade, sempre fui bom para aprender o inglês, e a maior parte do inglês que eu aprendi foi através da música mesmo. Esse projeto eu achei interessante por ser de inglês e por envolver música em inglês também. E foi por acaso que Luciele decidiu participar do projeto. Navegando pela internet, ela descobriu no site da UFO a oportunidade de aliar dois hobbies, a música e o inglês. O inglês é uma paixão antiga, eu já estudei por algum tempo, parei um pouco agora, já voltei. Então, quando eu descobri, eu descobri pelo site mesmo da UFO, por acaso, assim, até ontem à noite, falei, olha, já começou, será que eu consigo ainda? E mandei um e-mail e me responderam rapidinho, e hoje eu vim, quem sabe, né? Vamos ver se vai dar certo. As inscrições para o projeto InTune estão abertas até a próxima semana, e os encontros acontecem toda quarta-feira no Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Para participar, a pessoa tem que realmente ter disponibilidade para vir nesses encontros, né? Porque a gente, de fato, vai cobrar essa participação mais, né? Esse engajamento no projeto. E elas podem simplesmente vir, né? Elas não têm que mandar e-mail, nem preencher fichinha nenhuma antes de comparecerem. Elas vêm ao encontro, nesse horário, nesse local, e aí a gente dá assistência, discute um pouco sobre o projeto, e se a pessoa se interessar, ela está muito bem-vinda a participar. I love you for a thousand more.